E aí galera, beleza? Bacana? Bom, aproveitar que eu tô estacionado paradinho aqui, cheguei adiantado no SBT e tava pensando, vindo aqui no caminho do carro, pensando o seguinte Você já parou pra pensar que quando a pessoa entra no carro, ela entra no mundo de fantasias? Acho que o brasileiro tem dois sonhos O primeiro sonho do brasileiro, é claro, acho que é ter uma casa própria, né? Pra família e tal, casa é muito legal Agora, todo brasileiro, pode ser homem, pode ser mulher, quer ter um carro E hoje tá mais acessível, quase todo mundo compra um carro Mas quando o cara entra no carro, eu tenho observado no trânsito Que ele entra, ele abre a porta, sai aquelas purpurinas E aqui dentro ele entra num mundo de magia Ele entra no espaço mágico dele O carro passa a ser algo do corpo dele, da alma dele Opa, chegou alguém, é aqui? É a vaga aqui? Acho que eu peguei a vaga de alguém Parei justo na vaga de alguém, tem que sair Bom, continuando as conversas, quando o cara entra no carro, ele acha que isso aqui é um mundo mágico Por quê? Ele passa a enxergar o mundo exterior através de todos os vidros Mas ele imagina que o mundo exterior não está vendo ele Ele entrou aqui, ele se transforma no homem invisível Ele se transforma na mulher invisível É verdade! Eles acham que o carro dá esse poder de invisibilidade Entrou aqui, o mundo é dele Ele vê tudo, mas ninguém pode vê-lo Pode observar quantas mulheres você já viu se maquiando Eu vi até mulher tirando pelo com pinça, fazendo a sobrancelha no carro É maquiagem, é pelo, arrumando o cabelo Algumas mulheres, elas acham que o carro é um salão de estética Elas entram no carro e transformam o carro no salão de estética É verdade ou não é? Você que está vendo agora Quantas vezes você passou um batãozinho ali? Passou batãozinho? Passou aquele negócio no Sirius, que eu não sei como chama Rímel? Um blushzinho? É! Tem gente que até se troca no carro Pelo amor de Deus! Tem a arte de se trocar no carro Como pode? Agora, o que eu mais vejo é que a cor tem uma influência muito grande Sobre o ser humano homem O homem quando entra no carro, ele acha que o carro é a carapaça dele Ele acha que ele é o super-homem Ele acha que é o Batman Ele acha que o carro dele é o carro do Batman Ninguém vai vê-lo, ele está protegido E tem um detalhe, quando ele vê uma cor vermelha Cara, o nariz dele torna-se o polo positivo E o dedo dele o polo negativo Ele parou no sinal vermelho Pisou no freio Ele vê a cor vermelha Polo positivo, polo negativo Se atrai O cara mete o dedo no nariz E entra no estágio de orgasmo Que ele fica olhando pro farol vermelho E fica com o dedo no nariz E nem tá aí O mundo é dele Ele tá ali, achando prazeroso Quando o sinal verde abre Os que não encontram nada Dão uma olhadinha e seguem o caminho Agora tem dois tipos de ser humano Aí você vê É o cara decidido E o cara indeciso Por quê? Quando ele dá uma olhadinha E tem alguma coisa Tem alguns que abram o vidro e pá! Manda! Quebra até o vidro de carro blindado Quando bate aquele tatu O tatu bateu É assortido do carro blindado Agora tem outro E quando ele vê Ele sente o maior nojo do mundo Ah, meu Deus! E ele aponta o indicativo Como se fosse um GPS Pra frente Põe o dedo no volante E segue com aquilo Com o dedo esticado Ah, e não sabe o que fazer com aquilo Agora Tem um porco Com espírito de porco Ele só tem um porco Agora quando o cara é porco Com espírito de porco Que é uma coisa violenta Porque ele tira Ele olha Aí ele percebe Que as pessoas estão olhando Ele dá uma disfarçada E passa embaixo do banco Passa no tapete do carro E tem aquele Que quer disfarçar Aquele que quer disfarçar E quer jogar No tapete do passageiro Pá! Ele joga lá Pra quê? Porque se alguém Entra no carro Ele bota a culpa no cara Pô, deu uma carona Pra um cara hoje Aí o cara é o maior porco Se alguém achar o tatu Ah, o tatu tem dono Mas não é dele O tatu é do cara que estava ali É o cara que estava ali Que é porco Ele não é porco O cara é ali Esse é o porco Que disfarça É incrível Observe Quantas pessoas por dia Você pega Parou no estrão vermelho É polo positivo Polo negativo E pá! Bom, gente Se você dirige Observando o trânsito Alguém fazendo isso Dá um like aqui Aperta aí no positivo pra mim Tá bom? Vou ficar super feliz Ajuda aí Dá um like aí Tá bom? E você que apertou o dislike Dá um like aí Vou ficar super feliz Se inscreva no meu canal Ativa o sininho lá Pra você receber o vídeo novo Pra você não perder nenhum vídeo Tá bom? Se inscreva aí Vamos aumentar essa nossa comunidade Vou ficar super feliz Beijo carinhoso pra todo mundo Ah, lá no Facebook Onde foi publicado o link Dá uma marcada nos amigos lá E avisa todos os seus amigos aí Que já enfiaram o dedo no nariz No carro Ou não Se tem algum amigo porco Marca lá também, tá? Valeu, galera Obrigado E até o próximo vídeo Valeu! Tô muito feliz Dá um like aí Tô lyrics Tô Ah Tô 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.